Pera, desculpa se eu não tô aparecendo muito, 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 eu tô meio escurinho, mas não importa, porque pessoal, é, aqui ó, um minutinho, é, bom, eu vou, eu vou tá aqui no Skate 3, ó gente, só um negócio, desculpa se daquela vez eu prometi que eu ia fazer o vídeo, só que eu não comprei, tá, mas, isso não importa, importa que eu tô hoje aqui, vou, a gente vai jogar Skate 3, vou apoiar a câmera, né, E aí, está nessa tela, é, pessoal, ó, não vou fazendo mole aqui, ó, não foi mole não, mole varial, agora foi mole, um só, meu Deus, É, pessoal, ó, tá difícil subir aqui, hein, desculpa, porque eu tô com uma bala aqui na boca, né, atrapalha a voz, a gente, Ó, nós vamos descer aqui, vamos ver se nós passamos correndo aqui, ó, pessoal, ó, vai se dá pra eu, ih, não veio, Ó, 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 ó Eu sou bom no espulho, sou o craque do espulho, eu sou o craque do espulho, eu sou o craque de ouro, medalha premiada, o craque do espulho, o craque também das mortes, muito bom, sou espetacular, espetacular, uou, uou, isso, meu Deus, meu Deus do céu, eita, gente, desculpa pelo barulho, é por causa do ventilador, eita, gente, desculpa pelo barulho, é por causa do ventilador, eita, gente, desculpa pelo barulho, é por causa do ventilador, eita, gente, desculpa pelo barulho, é por causa do ventilador, vou mandar fazer uma manobra aqui, se olhe, mano, olha, uns 30 bandidos, uns 30 bandidos, eia, olha, nossa, aaa, moleque, eita, 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 Meu Deus Ó, vamos pra outra pistinha Vamos nessa daqui, ó Gente, não sei se vocês curtiram o Lipão Mas aqui, ó Eu curto bastante, ó No Super Uta Mega Park Não sei se vocês aí que já jogam Já viu, pessoal Pistinha bacana Ó, gente Não sei se vocês perceberam É, vendo vídeo de outras pessoas Fazendo, é O Skate 3, sei lá Mas aqui, ó Tem esse lugarzinho aqui Tem, é Dois Ralfs ali Carros Tem esses corremões Mas, corremão Mas são muito grossos É, se bem que esse daqui já é mais fino Bom, pessoal, não vou Mas, então vou Vou pra pista, né Pra vocês que não conhecem Depois No finalzinho do vídeo É Eu vou mostrar pra vocês ali Aquela área Bom, pessoal Eu não sei o que vocês preferem Olha Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu subir aqui Aí vocês vão ver Uma parte Ó Pera aí Tá vendo É aquela parte Olha Essa parte aqui Vou ir agora Ó Essa parte ali Ó Que eu vou Ó Vou subir Aquela parte ali em cima Vocês viram? Ó Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês É o Desculpa É que eu tô gravando O meu pai desse negócio aqui Nossa Que eu tô fazendo Ó Aí você pula aqui Ó De vez que você subir É aquele Esse negócio aí Esquece Rouse Tá empolgado Aí você vem aqui Ó Coloca Você vai descer Uma veloura Uma veloura Você tem Muita velocidade Você fica viciado Nas velouras Eita A voz o bairro agora eu vou eu não mostrei a pista toda né pessoal não sei se vocês viram também nos vídeos das pessoas que fazem vídeos de skate 3 eita mas aqui ó tem negocinho que você vai para o outro lado agora eu vou mostrar o resto da pista e depois eu mostro para os outros negócios aí rapidinho, tá? eita não deu drop aí gente tava meio é sei lá tô pensando em uma coisa e não percebi desculpa aí, tá? desculpa aí, tá? e também não bateria da câmera ali pifô, entendeu? tô pra fazer um negócio, tá? desculpa aí, tá? não vai diz assim porque ele tava meia eu tava percebendo, tá? escuta, tá? eu tava gravando o vídeo nessa hora, né? eu tinha essa parte aqui eu não mostrei pra vocês mas eu acho que vocês já viram alguns, né? tem outros vídeos e outros caramba gente que não viu então peraí e as partes aqui ó 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 Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. É rápido, pessoal, pera aí, só vim aqui rapidinho, porque eu acho que tá bugado, se eu for aqui, se voltar pro começo eu vou ter que, às vezes tô bugado. Negócio aí, ah, laranja, tá bugado. Aí eu venho aqui, eu vou pra minha parte, aí eu volto pro começo, vou ter que começar pra outra parte. Tá, eu não esqueço, eu vou olhar nos três alfos ali, aí pra lá é o Cidado, eu já mostrei, eu já mostrei, eu já mostrei. E aí eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Então pessoal, o vídeo vai ficar por aqui E falou